Vem aí a 12ª Feira Internacional do Artesanato Finar, o maior evento de artesanato que Brasília já viu. Exposição de mais de 700 artesãos, palestras, workshops, oficinas, apresentações culturais e muitas outras atrações. Cultura, arte e criatividade do mundo inteiro reunidas, você não pode perder. De 13 a 22 de abril no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Finar, o mundo do artesanato se encontra aqui. Realização Sharp Eventos. Inscreva-se no canal.